Olá, bem-vindo a mais uma aula e nessa aula estarei dando continuidade em Deslocando o Ritmo Parte 2. A parte 1 a galera recebeu um feedback bem legal da galera, a galera curtiu pra caramba e como planejado estarei fazendo a parte 2. A partitura vai estar inclusa aqui no vídeo, mas mesmo assim inscreva-se, curte lá o canal facebook.com.br Gerson Lima Filho Vídeos que lá tem informação de vídeos, partituras e outras coisas mais. Curta esse vídeo, compartilhe que assim você vai estar me ajudando a divulgar o meu trabalho pra galera, ok? Beleza, vamos dar continuidade então. Pra quem não assistiu o vídeo, a parte 1, é interessante clicar aí vai aparecer um lance do vídeo aqui pra você clicar. É interessante você assistir a parte 1, tá? Pra entender o que tá acontecendo aqui. Mas se você quer assistir esse vídeo direto, também rola. Mas é legal apertar na parte 1. Bom, a primeira parte, tanto como a primeira parte e agora na segunda, vamos usar o mesmo ritmo, a ideia do mesmo ritmo, que é esse daqui, ó. Ok? É um ritmo básico que você já conhece. Vamos utilizar, manter, vamos manter a base do bombi caixa, que é esse daqui, ó. Ok? Então, o que vai rolar? Nós vamos deixar agora só o chimbal no contratempo, tá? Na parte 1, nós estávamos utilizando o chimbal em todos, né? No tempo e no contra. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. Agora só o chimbal no e. Como vai aparecer a primeira parte aí, o primeiro compasso acima. Vai ficar 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. Ok? Então, você pode notar que o chimbal só vai entrar no e, e o bombi caixa é onde vai manter a mesma levada e vai estar caindo nas cabeças de tempo. Ó, devagar. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. Beleza? Repita isso várias vezes para você pegar essa ordem do ritmo, tá? Com esse contra. Maravilha! Segundo compasso, agora vamos deslocar a mesma ideia, né? Do outro exercício. Vamos colocar o bumbo no e e a caixa também, tá? E o que vai acontecer? Vai aparecer essas pausas que você está vendo aí acima. Essas pausas vão cair nas cabeças de tempo, tá? Ou seja, não iremos tocar nada, só vamos tocar no contra, exceto no quarto tempo, tá? No quarto tempo, como temos que colocar dois bumbos, um bumbo vai vir no e, no terceiro tempo, e vai cair o bumbo na cabeça do quarto tempo. Por isso que tem o bumbo, ok? É o único que não vai ter pausa. Mas o resto vai ser da seguinte maneira, ó. Estude contando, tá? É muito importante. Vai ficar. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Tá vendo, ó? Falhou uma notinha aqui. Beleza? Esqueci de pôr um chimbau lá, junto com o bumbo, ok? Então é o seguinte, você pode ver que a ideia do ritmo é a mesma, a base. A única coisa é que ele tá no contra, né? Então ele tá, um, né? Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Beleza? Estudou esse compasso? Estudou o primeiro? Estudou o segundo? Vamos emendar. Antes, teve uma galera que falou no primeiro vídeo, Ah, Gerson, no segundo compasso, quando você vai, eu vou repetir duas vezes cada compasso e passar pro próximo e vice-versa. No segundo compasso, que seria o contratempo, a galera tá falando, Ah, mas um tá dando um chimbau de espaço quando você volta do quarto tempo do segundo compasso pro primeiro. Não, não dá, por quê? Porque ele tá deslocado, ok? Só dá certo quando você tá fazendo que nem só o segundo compasso, tá? Aí ele dá o ciclo certinho do chimbau. Quando você volta, realmente, você vai tá fazendo, ó, o segundo compasso, por exemplo, vai ficar Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Isso eu repeti o segundo compasso. Agora eu vou fazer o segundo compasso, voltando pro primeiro. Olha como que fica, ó. Repetindo duas vezes. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e, três e, quatro e. Um e, dois e. Entendeu? Ele faz, ó. Ele já cai, não tem uma distância de chimbau. Não tem, por exemplo, quatro e, um e volta. Beleza? Vou fazer, então, completo pra você ver, contando duas vezes cada um. Vou fazer duas vezes essa sequência. Duas vezes o primeiro compasso, duas vezes o segundo. Volto, faço duas vezes o primeiro compasso e duas vezes o segundo e termino. Beleza? Vamos lá. Um e, dois e, três e, quatro e. 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 Ok? Então, estude devagar. Se você puder contar, ótimo. Beleza? Bom, eu vou mostrar agora a aplicação em 90 BPM com o metronomo, pra você ver como que fica na grade aí do clique. Beleza? Vamos lá. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado. Teremos a continuação ainda da parte 3, tá? Do deslocando o ritmo. Comente, deixe sua sugestão. Compartilhe, por favor, ok? Dê um gostei. E compartilhe com seus amigos aí, bateras. Beleza? Então, até a próxima. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.